Estamos iniciando o programa Clenir Gonçalves no Salto aqui na Plena TV Tem muitas coisas legais e você vai se divertir pra valer Clenir Gonçalves no Salto, no verão, bamboleando pra você E hoje estamos visitando as praias de Gruçaí Gruçaí está com tudo Aqui eu estou agora no Consulado Gourmet Consulado Gourmet tem a famosa costela na baguete Pastel gigante, olha tem tudo de maravilhoso A costela na baguete é a tentação do momento nas praias de Gruçaí E o Consulado tem tudo pra você Como também tem pastel gigante, tem crepe, tem tudo maravilhoso Tem sucos naturais, tem o chopp da Brama geladíssimo Tem tudo de especial, olha lá a costela na baguete está saindo com tudo Olha aqui o hambúrguer artesanal aqui no Consulado Consulado Gourmet, aqui na praia de Gruçaí, na Avenida Liberdade Vamos conferir? E aqui no Consulado Gourmet você encontra também o famoso macarrão gourmet O macarrão expresso As massas mais deliciosas você encontra aqui no Consulado Gourmet Olha só, tem tapiocaria também Você que está aí, olha, fazendo aquele verão light Você pode vir pra cá, pro Consulado Gourmet Você encontra tapiocas de todos os tipos Tapioca com ovos, tapioca na manteiga Tapioca também, sabe com o que? Com chocolate Deliciosas tapiocas você encontra aqui no Consulado Gourmet Venha para Gruçaí, Gruçaí Praia É a praia de Gruçaí com tudo pra você Aqui na Avenida Liberdade No coração de Gruçaí Venha pra cá você também E agora no Consulado Gourmet Você vai curtir também aqui, olha, este hambúrguer artesanal Tudo, gente, de bom é daqui O hambúrguer artesanal aqui no Consulado Gourmet Na praia de Gruçaí, não tenho o que perder É na Avenida Liberdade, pertinho do clube Gruçaí Praia Clube Você vem pra cá, tem tudo de maravilhoso Não pode esquecer da costela na baguete É uma delícia Venha conferir comigo Olha gente, depois de tantas maravilhas Que eu acabei de assistir aqui Maravilha da costela na baguete Eu assisti fazendo É tudo artesanal É tudo na frente do cliente Você não tem dúvidas de nada É tudo fresquinho, é tudo feito na hora E para melhor falar tudo isso Que eu acabei de presenciar aqui Eu estou com o empresário O proprietário O Rômulo Oliveira Ele vai falar de tudo pra você De tudo um pouco Porque se ele for falar tudo Vamos ficar aqui o tempo inteiro Olá Rômulo Oi, tudo bom? A gente procura fazer tudo na frente dos clientes Tudo na frente bem artesanal mesmo Transparência total com as pessoas Da forma que a gente trabalha Trabalha com muitas coisas Pizza, baguete São especializados em muita coisa É profissionalismo total Olha, sair de Brasília E vir para Gruçaí É porque ele tem um objetivo Um projeto maravilhoso Que está arrebentando com tudo Aqui em Gruçaí A rua, a Avenida Liberdade Está lotada Foi difícil até estacionar Porque todo mundo está procurando Esta casa maravilhosa Ouve só o nome dessa casa Já diz tudo Consulado Gourmet Consulado Gourmet Isso A gente procurava um nome forte Chamativo Nada melhor do que consulado Uma referência de algum lugar Se você quer uma referência De um país diferente Você vai no consulado Consulado italiano Consulado francês Então é uma referência Entendeu? Consulado Gourmet É nosso lema Entendeu? Nossa referência Vamos falar um pouco do crepe Você tem o crepe Que conhecemos o crepe suíço E agora você vem com essa novidade O crepe francês Francês Isso mesmo O crepe francês É feito de uma massa De trigo Ovos, leite Feito ali na frente De todos os clientes Na chapa Aberto na hora Recheado na hora Entendeu? Muito bom mesmo E quais são os recheios Que tem o crepe francês? Aqui o que sai mais É carne seca Carne seca Camarão É a maior saída A maior saída é carne seca O pessoal mais gosta Camarão Queijo com presunto Pizza Muitos sabores mesmo Agora Rômulo Eu quero falar sobre o hambúrguer Hambúrguer Todas as pessoas conhecem o hambúrguer Mas aqui Além da costela Na baguete Está enfatizado também O hambúrguer artesanal Fala um pouco desse hambúrguer pra nós Nós procuramos fazer alguma coisa diferente Que não tem aqui na cidade É um hambúrguer artesanal 170 gramas É uma mistura de carnes Que a gente mesmo moe Compra peça inteira Moe A gente faz nossa mistura Com a porcentagem certa de cada carne E faz um hambúrguer de 170 gramas É... Aí adiciona queijo Bacon Mix de queijo Feito pela gente mesmo Tudo bem artesanal mesmo Agora está acompanhando Toda essa coisa maravilhosa Porque aqui também tem toda a variedade de sucos Ah, eu não tomo refrigerante Pode vir pra cá Tem todos os sucos Você pode pedir na hora E sai o seu suco na hora Todos os sabores Feitinho na hora pra você Vamos falar um pouco Da tapiocaria É novidade aqui na praia É, a tapioca Muita gente não gosta de comer comida pesada Né, a noite e tudo A gente procurou fazer um mais light Uma tapioca De peito de peru Com queijinho branco Uma coisa mais light tem também Pra quem está procurando uma coisa mais fitness Mais light Tem também Nós temos também a tapioca doce Tem a tapioca doce Com leite condensado Chocolate Coco ralado E a Nutella, né A famosa Nutella É Nutella É uma delícia Uma delícia Olha só É o Consulado Gourmet Que está arrasando tudo Aqui na Praia de Gruçaí Venha você Não perca Praia de Gruçaí Está arrasando Com tudo de bom e maravilhoso Principalmente com o Consulado Gourmet Consulado Gourmet Esperando por você Venha pra cá Praia de Gruçaí Na Avenida Liberdade Consulado Gourmet Esperando por você Repita o Clenir Gonçalves No Salto Aqui Com muito mais Pra você Não saia daí Porque agora você vai ver Tudo que rola No Consulado Gourmet Olha aí Nós queremos falar também Da coisa maravilhosa Que você não pode perder Olha Temos a massa Temos todas as massas Espagueteira É o que que é isso gente Espagueteria Espagueteria é uma casa de massas Na verdade Macarrões Todos os tipos de macarrões Feitos na hora Recheados na hora Você vem em uma fichinha Escolhe o seu recheio Que você quer Seis ingredientes A gente monta na hora Ali no fogo Serve no prato Com seu molho Sua massa escolhida Bacana mesmo Bem delicioso Rômulo Dá licença Você tem uma equipe Muito bem Preparada Para todo o seu objetivo Você aqui tem Pastelaria Tem tapiocaria Crepe francês Hambúrguer artesanal Costela na baguete Tem as massas Espagueteria Tem pizzaria Como você explica Essa equipe enorme De funcionários Que você tem nessa casa E uma habilidade Assim Sem igual É maravilhoso Tudo Ninguém espera Nada Ninguém espera Muito Pediu Logo Vem saindo Como é que você Explica isso Rômulo A gente se dedica Muito em atender Com rapidez Para a pessoa Não ficar esperando Por isso Nós temos 21 funcionários Na cozinha No preparo Tem 5 O resto Todo aqui fora Fazendo Metade Dessas pessoas Vem de Brasília Galera já treinada Especialmente Para cada setor Ter uma pessoa Bem treinada De lá De Brasília A maior parte Dos seus funcionários De Brasília Metade A outra metade Você está aprendendo Com o que a gente trouxe Entendeu Então a gente está Especializando Quem é daqui também Para no futuro Poder aprender O que a gente faz Melhor Entendeu Uma grande equipe Vinda de Brasília Especialmente Para Gruçaí Venha para cá Você também Para aproveitar E curtir Tudo No consulado Gourmet Em Gruçaí Clênio Gonçalves Do Salto Eu volto Já já Com muito mais Não sai daí não Tchau 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 Tchau